Duas equipes com 23 profissionais de saúde da Força Nacional do SUS vão investigar um surto de diarreia aguda em crianças indígenas em duas aldeias. Uma na região de Santa Rosa do Purus, no Acre, e outra em Eirunepé, no Amazonas. O Ministério da Saúde recebeu a notificação da morte de cinco indiozinhos que tiveram a doença entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano.